Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês novos na coleção, minha gente. Novos cheirosos nacionais na minha coleção. Perfumes brasileirinhos que eu sou apaixonada. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou deixar o nome de todos esses cheirosos aqui no box de informação. Mas antes, eu quero agradecer uma grande amiga que, gente, fez o tempinho dela pra reservar com uma revendedora esses perfumes pra mim, né? Fez um espaço na mala. O que mais? O peso também. Hoje em dia quem viaja, quem viaja, né? Peso é uma coisa muito sagrada, né? Porque tudo pesa, né? Então, além do espaço, o peso que ela trouxe desses cheirosos pra mim, gente. Já faz uns dois anos já que ela ia guardando esses perfuminhos assim, uma aqui, outra lá pra mim, com a revendedora, né? Na casinha da mãe dela. Enfim, Elma, minha querida, olha, e muito obrigada por tudo. Gratidão. Você sabe que você é uma grande amiga na minha vida. Pra você... Enfim, apareceu assim somente pra somar e eu sou muito grata, tá bom? Muito obrigada por tudo e você sabe. Conta sempre comigo. Bom, minha gente, são muito cheirosos. Eu não sei por onde eu começo. Tem alguns presentinhos aqui. Deixa eu começar primeiro com essas amostrinhas aqui, que eu estou me encostando pra me testar algumas. Olha só, o look da Havan. É o look la vie. Kayak, o feminino. Tem mais esse daqui que eu não conheço, o Life Color. O Free. E esse hidratante aqui, Natura Todo Dia. Carregando nessa cena, é bem legal. Aí, de hidratante, eu tenho esse daqui, Natura Todo Dia. Que ela, não sei se foi presente ou se foi pago. Não sei mais o que foi presente e o que foi pago, mas enfim, né? Caixa de sabonete. Maravilhosos, né? Que ela disse assim, a polícia pegou seu sabonete, mas eu trouxe pra você. Realmente, né? Fazer o quê? Esse daqui que é ameixa e flor de cerejeira. E esse daqui é ameixa e flor de baunilha. Bem legal. Eu amo esses sabonetes. O que mais que eu tenho aqui? Esse óleo, gente. O óleo Sever, né? Ela guardou um pra mim, porque... Eu fui para o Brasil, mas eu fui assim, surpresa, sabe? Nem eu tinha planos de viajar no ano 2022, né? Desse ano 2022. Mas, eu já tinha reservado com ela e é um óleo assim, que eu não fico sem. E esse daqui é o óleo tradicional. O que eu trouxe não é esse daqui. Esse é o de amêndoas doce. Maravilhoso, né? Já estava... Ah, eu esqueci do cheiro, como é. Top, né, gente? Como não amar? Aí, o que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais algum cremezinho. Eu creio que não. Bom, de hidratante. Continuando, né? Eu tenho esse daqui, ó. Jardim de roses da Marrogani. Eu sempre trago... Quando eu viajo, eu trago hidratantes da Marrogani para presentear, né? Mas, dessa vez... Ai, que delícia! Dessa vez, eu vou ficar com isso. Né? E o perfume, gente. Olha essa caixa. Que coisa mais preciosa, minha gente. Apaixonada. O perfume, eu vou guardar na caixa, porque eu amei essa vibe vintage, sabe? Esse floral lindo. E o perfume é maravilhoso. Jô, olha. Que coisa cheirosa. Muito cheiroso mesmo. Eu vou usar com mais frequência, né? Daí eu vou dizendo com quais esses perfumes se parecem, tá bom? Se lembra algum importado. Aí, teve um perfume que, assim que a Latoura lançou, eu disse, eu quero esse perfume. E ela foi lá e falou com a revendedora e... Garantiu o meu, gente, que é o Chihaz. Lembrando que na minha cidade eu não encontrei mais o Chihaz, porque senão eu ia trazer assim, né? Vocês sabem. Um, pra deixar guardado. Eu já usei. É maravilhoso. Maravilhoso. Chihaz. Da Natura. Olha. Usei bastante. Aí, o meu querido Tarot. Nossa. Gente, eu pensava nesses perfumes aqui. Eu pensava direto. Meu Deus, quando é que eu vou conhecer esses perfumes? Quando? Quando? E minha mãe falava muito bem desse perfume. O Tarot, o Chihaz, sabe? Então tá aqui, ó. Tarot. Também já usei. Dá pra perceber, né? Ah, gente, eu amei. Ainda mais nesse período frio. Nossa. Maravigold. Aí, ela trouxe também, né? O essencial Elixir. Tem vários essenciais aqui, gente. Elixir. Esses perfumes aqui, para o inverno, é perfeito. Só vai dar Natura nesse inverno, viu? Olha esse detalhe, gente. Olha isso. Que coisa mais preciosa. Eu já usei, né? Ah, delícia. Que perfume gostoso. Sensual. Noturno. Festivo. Outro sensual, que é... Outro essencial que ela trouxe é esse daqui, gente. Olha. Essencial único. Vocês aí, nos comentários, deixam, né? Podem deixar aqui quais desses perfumes já estão descontinuados, viu? Só sei que eu tenho, graças a Deus. Graças a essa minha amiga maravilhosa. Olha, a caixinha já é diferente. Essencial único. Olha que detalhe lindo aqui. E... Ele é assim. Nossa. Será que esse daqui já está descontinuado? Não sei. Ah, deixa eu ver aqui outro essencial. Essencial supreme. Essencial supreme. Olha esse tom de frasco, minha gente. Olha o tom. Esse degradê. Que coisa mais linda. Esse é o supreme. Ah, meu Deus. Esse também é maravilhoso. Muito bom. Supreme. Aí eu tenho aqui também... Deixa eu ver se eu encontro outro. Essencial. Essencial. Tem um aqui que ainda está lacradinho, minha gente. Esse daqui eu ainda não usei. Está lacrado. Vou abrir aqui com vocês. Ai, gente. Eu não aguento essas coisas nacionais. Brasileiro. Para mim é importado, né? Esse daqui é o essencial mirra. Essencial mirra. Olha esse frasco, Brasil. Olha, eu amo esse detalhe. Chega a luz, está radiante aqui para mim. Querendo falhar. Mas enfim. Já estou gravando esse vídeo à noite, gente. Aqui é a escuridão, meu Deus. Esse é o essencial mirra. Esse ainda não usei. Vamos testar. Nossa, ele é doce. Ele tem algum tabaco nele. Alguma coisa fumaçada. Mas é delícia. Ele é mais doce. Esse daqui também para o inverno. Top. Top, top, top. Aí, ela trouxe o óleo Biografia Inspira. Eu vi muito a Suzy Rodrigues falar dessa linha aqui. Eu acho que foi a Suzy, querida. Biografia Inspira. Olha que frasco mais precioso, minha gente. Óleo. Óleo corporal. E também o perfume, né? Biografia Inspira. E o Biografia Inspira, ela trouxe dois. Um eu já apresentei, né? Um eu fui para presente para uma amiga. Que coisa delicada, maravilhosa, romântica. Cheirinho de pele cheirosa, sabe? Pós-banho. Esse daqui vai casar super bem na primavera e verão. Bom, eu amei. Já usei, né? Já usei, gente. Já usei mesmo. Luna Radiante. Não. Luna Fascinante. Olha, gente. O frasco é a coisa mais linda. Luna Fascinante. É, fascinante. O que mais? Outro óleo corporal. Esse daqui é de amêndoas e flor de ameixa. Agora eu tenho três óleos da Natura para me usar de janeiro a janeiro, minha gente. Olha isso. Olha o tom. Olha isso. Roxinho. Deixa eu ver se é cheiroso. Ai, esse é docinho. Que coisa deliciosa. Aí, deixa eu ver aqui outro Luna. Esse daqui é o Luna Absoluta. Esse também eu já usei. E recebi elogios, viu? Esse daqui eu recebi elogios. É delicioso, né? Também. Muito bom. O que mais que eu tenho aqui? Esse daqui é o Luna Valentia. Luna Valentia. Gente. Olha o carinho, minha gente. Só o carinho que ela fez espaço na mala dela de trazer essas coisas para mim. Meu Deus do céu. E eu disse a ela, se não der para trazer, deixa aí que quando eu for no Brasil você envia para o meu estado lá. Ela disse, não, não, eu levo, eu levo e tal. E trouxe. A dona da trouxe. Luna Valentia. Já é um fração assim pequeno. E é muito lindo o tom, gente. Olha. É um azul. Depois fica um azul bique. E vai ficando marrom. Que coisa perfeita. Amei. Amei, 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 amei. Olha que coisa mais linda. Eu vou colocar todos aqui. Tenha calma. Ainda tem perfumes aqui. Aí, ainda tem aqui uma amostrinha do Life Color. Ó. Masculina. Aí tem esse daqui que é o Avon Cristal. Eu gostei muito desse Avon Cristal de Lavanda Light, gente. Amei, 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 amei. Meu filho usa, sabe? Bastante. Nunca apareceu nos vídeos de usado. Porque sempre fica ali na beirinha da escada aqui. Que quando eu já coloco a jaquetinha nele, pra ir pra escola, sabe? Por isso que eu nunca, nunca eu pego assim pra mostrar nos usados da semana. Mas assim, eu uso bastante o Lavanda Light. E ela trouxe outra pra mim. Gente, que delícia. Que delícia. Lavanda Light. Aí eu tenho aqui esse daqui que ainda tá lacrado. Que é Águas Campos de Violetas. Campos de Violetas. Olha. Ele ainda tá lacradinho, minha gente. Esse aqui eu ainda não usei. Olha isso. E o frasco é de vidro, né? Eu pensava que era um plástico. Mas não é. E ela ainda trouxe o borrifador. Olha que maravilhosa, minha gente. Gente, ela é muito entendida de perfume, viu? De perfume assim, eu fico assim encantada. E detalhe, viu? Detalhe. Ela é apaixonada por perfumes descontinuados. Ela tem cada joia. Que eu fico assim, mulher... Por favor, né? Compartilha com a gente no YouTube. Por que não, né, minha gente? Gente, ela fala tão bem de perfumes assim. Nossa, eu pego várias dicas assim com ela. Maravilhosa. Que perfume cheiroso esse daqui. Nossa. Eu tenho a mãozinha pequena, ó. Aí não segura bem. Nossa, que delícia. Que delícia esse daqui. Aí ela trouxe esse daqui. Que também estava na minha listinha de desejos. E eu vou riscá-la. Vou riscar vários perfumes aqui que estavam na minha listinha de desejos, gente. E vou preparar já a minha lista para 2023. Que eu sou dessas. Eu faço mesmo a listinha ali dos meus perfumes que eu quero. Tenho muitos? Tenho muitos. Preciso? Não. Mas... É... Não vou nem explicar, né? Gente, esse daqui é magia da floresta. Meu Deus do céu. Consegui esse perfume. Tão sonhado. Tão sonhado. Esse perfume aqui... Ele mancha a roupa. Olha. Mancha a roupa. Tem que ter cuidado. Ai, gente. Mas é maravilhoso. Eu já usei umas duas ou três amostrinhas desse perfume. E eu fiquei encantada. Gosto demais. Hum... Uma coisa misteriosa, né? Ele tem. Hum... Magia da floresta. Gostei dele. E tem outro perfume aqui, gente. Que é dessa marca aqui. Que realmente é muito bom. É uma marca de dupes, né? Que faz perfumes assim, similar. Parecidos. Não iguais, mas chega bem próximo. Que é da Nuance, né? O Nuancello. O Nuance. Enfim. Eu tenho... Esse daqui é o segundo que eu tenho. O meu... Que é dupe perfeito, minha gente. Perfeito. E vocês sabem que eu sou uma apaixonada pelo Love Chloé, né? E esse dupe da Nuancello lembra bastante. Olha só. Número 1. O... O Love Chloé, né? Aí tem o Filiz da Poembert. E esse da Nuancello. O Nuance. Que lembra bastante. Eu não vou saber o nome, infelizmente, agora. Mas lembra bastante, minha gente. Tá ali, ó. Filiz da Poembert e o... Esse da Nuance. Fica batendo assim. Ninguém sabe com qual... É batendo igual. É só um parecido assim com o Love Chloé. Bom, esse daqui que ela mandou pra mim, que ela trouxe, é o White Rose. Rose, da Nuance. Ele é dupe de um perfume aí de nicho. Que... Eu fui pra Amsterdã pra sentir esse perfume, que eu não tenho. E, infelizmente, o frasco tava vazio, minha gente. Ele estava vazio. E a moça não tinha como fazer um decante pra mim, porque o teste estava vazio. Então, eu irei em breve numa perfumaria. Adquiri uma amostrinha. Sim, eu quero uma amostrinha pra mim ver se são parecidos. Mas eu amei. Já amei demais e fixou muito na minha pele. É o White Rose, da Nuance. Gente, olha só quantos cheirosos. Olha só. Vou colocar todos aqui. As caixinhas eu vou separar. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Olha se não valeu a pena ir. 20 minutos aí de vídeo. Dessas maravilhosos, cheirosos, que esta maravilhosa deusa trouxe pra mim, gente. Gratidão é eterna. Olha isso, minha gente. Olha isso, minha gente. Eu fico interna, interna, essa mulher. Pode internar que eu fujo do hospício só pra me perfumar. Não tô nem aí. Olha, minha interna. Quem não ama isso tudo, minha gente? Gente, nem aparece minha cabecinha. Olha isso, minha gente. Olha quantas coisas cheirosas. E o magia da floresta tá aqui. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Gente, isso daqui, pra muitas pessoas, isso pode parecer uma loucura, esse monte de perfume. Mas, pra quem é amante, quem aprecia um bom perfume, isso daqui são joias. Realmente. Fale bem ou fale mal, mas no momento que estiver falando de mim, que esteja bem cheirosa, viu? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração de todo mundo. Fiquem todos com Deus e tchau.